Eu não sei se não está nada, nós tomamos coincidência à checada desse projeto, agora, depois da leitura. Mas de forma inocidada, nós tomamos coincidência através da imprensa. Porque os jornais de sábado já noticiaram as checadas desse projeto aqui. E eu estou aqui há 19 anos nessa casa, acho que o vereador de Bernardo, que tem muito mais tempo que eu, nunca vi isso não. É a primeira vez que eu estou vendo se levar a público, conhecimento público, uma matéria que ainda não foi lida. Que somente se torna público após este ato, que é o ato da leitura de Lieta. Por isso eu gostaria de deixar registrado em ata a minha surpresa desses procedimentos inusitados que agora estão acontecendo nessa casa. Isso é o ato.